A Arumi Freitas será a primeira a se apresentar, aí as notas na trave de equilíbrio, Danieli Pollitt obteve 14.500, foi a maior nota entre as brasileiras. A Arumi Freitas A Arumi Freitas A Arumi Freitas Primeira a se apresentar pela equipe brasileira No solo, este que é o segundo... A Arumi Freitas